Está com fome? Chegou a hora da merenda! Parece ser delicioso e eu tô com muita fome! Hum, hum, e amei! Eu preciso comer isso! Ups, caiu! Hum, é leite condensado! Mas como isso aqui foi parar aqui? Olha o meu sorriso! Hum, moranguinho com leite condensado fica uma delícia! Hum, que delícia! Sorvete de manga! Hum, caramba! Esqueci o suco! Vou lá pegar! Ah, que pena! Meu picolé acabou! Já sei! Vou pegar mais um lanchinho! Hum, cereal radical! Um, 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 um! Hum, um, um! Caramba! É legal! Hum, um, um, um! Hum, um, um! Hum, um, um! Esse biscoito me deu uma sede. Ah, que delícia. Outro lanche. Ufa, dessa vez foi por pouco. Tive uma ideia. Lanche e pimenta. Hum, tem mais lanche ali. Vou pegar. Hum, bananinha. Yummy. Hum. Ah, tá pegando fogo. Ah, tem pimenta. Tem pimenta. Ah, eu preciso de água. Água, água, água. Há, água, 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 comer chocolate. É, papai. Vem brincar com a gente. Os menacos da Maravilha de JP. Vem. Vem. Papai, você prometeu que ele ia brincar com a gente hoje. Ô, pai. Papai. Papai, tá na hora de brincar. Vem. Vem. Pai. Ô, pai, acorda. Maria, desiste. Ele não vai sair do celular tão cedo. Também acho, JP. Vamos lá em cima brincar de outra coisa. Papai, você viu. Galei. Vai. É tudo, Gana Maria. Vamos lutar. Vai. Vem, pai. Vem, pai. Vem brincar com a gente. Ô, pai, saiba esse celular. Pai, tô te esperando, pai. Pai. Alô, pai. Tá na hora de brincar, pai. Pai. Vamos. Ah, já sei. Tive uma ideia. Ô, pai. Tive o celular. É. Poxa, o papai gostou mais do celular do que da gente. Hum. É. Terminamos. Maria, essa foi a melhor torre de cópios que eu fiz da minha vida. É. Ela ficou gigante. Eu também. É. Eu vou chamar o papai pra ele ver. Papai, olha só o gigante que a gente fez. É quase maior que eu. Pai? Cuidado, pai. Não se mexe. Olha na frente, pai. O que você está fazendo? Acorda, pai. Cuidado com os nossos copos. Acorda, pai. Não, pai. Pai! Ai, 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 ai... Lop, 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 lop. Nossa, que barulho é esse? Esse é o rolo do papai João, ele tá dormindo Maria, olha lá Ele deixou o celular dele É, eu tive uma ótima ideia Vamos lá, vamos lá Esconde, João, esconde Tá, peraí João, eu tive uma ideia melhor Espera aí Aqui, João, vamos colar nas costas do papai e ele nunca vai encontrar o celular dele Nossa, Maria, que boa ideia Me dá aqui Uau, faz um X Deixa que eu faça a segunda parte Vamos continuar, João Agora eu vou andar Quatro Um, dois, três, quatro Eu vou andar Dois Cadê meu telefone? 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 Não, eu não posso ficar sem meu telefone Meu telefone, cadê meu telefone, crianças? Ai, meu telefone Meu telefone Ai meu Deus, ele vai virar Ele vai virar a casa de cabeça pra baixo Até eu Ah, eu acho que eu esqueci lá embaixo Vou lá no sofá buscar Meu celular Cadê meu celular? Cadê meu celular? Maria, vamos ligar pra ele Vamos, isso vai ser uma ótima ideia Barulho do meu celular No celular Tá aqui Tá aqui atrás Tá na frente Tá na frente Ele tá ouvindo o que é som, tá vindo atrás dele Tá aqui atrás Para a frente Cadê meu celular? Maria Clara A gente não quer ajudar a pegar meu celular, eu não consigo Maria Clara, JP, me ajuda Meu celular, por favor Calma papai, a gente vai te ajudar Ai, tira Ai, tira, tira o celular Tira, tira Me dá meu celular Me dá meu celular Aqui, papai Ai, meu celular Ai, ai, ai Ai, quer saber? Não vale a pena Eu gastar meu tempo vago com o celular Eu prefiro brincar com os meus filhos Vamos brincar? Vamos! O que você tem para a gente brincar junto? Os buraquinhos! Pause! João, você pegou o controle mágico Vamos trollar o papai? Boa, Maria Vamos lá Vamos, a gente Hum, sushi ou pizza? Sushi Pauze! Pauze! Hum, sushi não Pizza! Pizza! Prui! Hum, agora eu vou comer o sushi Hum, pizza? Mas eu não pedi pizza Ok, então vamos comer pizza Pause! Vamos, João Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Hum, hum Hum, yummy Hum, hum, yummy Hum, yummy Hum, hum Hum, hum Hum, tá uma delícia João, dá play, dá play Play! Hã? Hã? Acabou a pizza Eu nem percebi E ainda tô com fome Ah, quer saber? Vou fazer um lanchinho pra mim Hum, sanduíche Pause! Pfff Pfff Olha papai Que que você tá perdendo Delícia! Uhuh Uhuh Vem, Mari Vem, vem, vem Vem, vem Hum, sanduíche sem gosto Cadê o presunto do queijo? Ah, quer saber? Desisto Vem Pocais Poccais Vem Poccais Poccais O que que tá acontecendo com essa TV? Desisto! O que houve? Quase me afoguei! O que aconteceu comigo? Crianças, olha o presente que eu trouxe pra vocês! O que é isso? Eu já falei com vocês que eu não gosto de brincar espalhado, crianças! J.P., você deixou o papai mudo! Ah, mas eu queria muito ganhar aquele presente! Já sei, Maria! A gente pode voltar no tempo! J.P., vamos logo arrumar essa bagunça! Eu pego as bolas! Já terminei, Maria! J.P. Pronto, J.P., o quarto já tá todo arrumadinho! Agora é só dar play! Crianças, olha o presente que eu trouxe pra vocês! J.P. 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 João, eu acho que vou fazer esse aqui! Eu vou colar em todos! Aps, não tem nada de legal pra assistir Galera, chegou um novo lançador mágico de papéis Com ele, você transforma qualquer papel em dinheiro de verdade Nossa, que legal! E tem mais, adquirindo esse super lançador agora Você ainda leva de brinde, totalmente grátis, uma bateria extra Mas será que isso é verdade? Com certeza! Clique no seu controle remoto e receba agora mesmo na sua casa Ai, que legal! Eu vou comprar! Olha, já chegou! Nossa, mas que cachorro enorme! Hum, mas o brinquedo é pequeno Será que isso funciona mesmo? Vamos testar! Uau! 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 Que legal! Eu estou rica! Nossa, funciona de verdade! Que legal! Vou testar de novo Ah, tá chupendo dinheiro! Uhul! Peraí! Eu acho que eu tive uma grande ideia Oi, como eu posso ajudar? Boa tarde, eu quero comprar todos os brinquedos dessa loja Mas você tem dinheiro pra comprar todos os brinquedos dessa loja? Tenho! Quer ver? Está certo, moça? Ainda falta 50 Tá bom! Pode ficar com o troco Obrigada! A loja é toda sua Maria, cheguei! Nossa, Maria! Você tem tudo isso de brinquedo? Você está rica, né? João, você nem imagina Eu comprei um presente muito legal pra você Toma! Nossa, Maria! É um presente pra mim! Muito obrigada, Maria! De nada! Nossa! Deve ser muito legal! É! Uau! O quê? O jogo chão é lá com a Maria Clara de Otape? Que legal! Eu nunca tinha visto esse jogo! Essa é mais uma novidade que a gente está preparando pra vocês! Obrigada, Maria! Vamos lá chegar lá! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Pede a papel e a tesoura! Ganhei! Não! Minha vez, hein? Tá, vai! Eu peguei, ó! Essas cartinhas aqui, ó! Então, bora lá! Um, dois, três e... Roxo! Pessoal, o roxo é facinho, ó! Só tanto facinho, ó! Então, vamos ver o meu! Aqui tem um quadro bem pertinho! Um, dois, três e... Vai, Julão! Vai! Um, dois, três e... Eu quase caí também! Gente, então eu vou girar aqui... Eu tirei o roxo! Eita, todos estão longe! Vou ver se eu consigo usar alguma cartinha! Pegar uma aqui... Deixa eu ver essa aqui, ó! Se cair na lava, volte para o jogo! Vai, agora é minha vez! Passa aí, produção! Ó, vou rodar, ó! Roxo! Eita! Tá! Eu não consigo pular pra lá! Eu tenho certeza absoluta! Então, eu vou pular pra cá... E... Não vai ser nem o pulo, né? Gente, eu tirei a azul e tá muito longe! Vai, vai, vai! Você consegue! Vai, vai, vai! Gente, eu vou tentar sem a carta de sobrevivência, né? Que ele ganha mais uma vida! Um, dois, três e... Vermelho! O jogador deve ficar onde está! Quando for a minha próxima rodada, eu vou ter que ficar aqui, então! É, tipo passavenda! É, tipo passavenda! Vermelho! Eita! Gente, eu vou usar a minha última carta! Ganha uma vida! Então, deixa eu rodar mais uma vez! Tomara que eu tenha sorte! Dá pra ir? Azul! Então, é ganho! Pessoal, olha só! Eu não vou nem precisar rodar, porque eu tenho a carta, a melhor carta do jogo! A carta Pedra Coringa! O que significa? Eu vou, ó... Mude a cor, sortear na rolê! Então, vamos supor, ó... Ó, rodei... Caiu um vermelho! Eu posso mudar pra cor que eu quiser! Então, ó, eu vou querer mudar pra laranja! Vai, ó! Um, dois, três e... Você tá perdendo, hein, Maria! Jó, agora me dá a carreta! Laranja! Eu vou tentar pular naquele laranja! Oh, não! Amanheci toda nova, gente! Maria, Maria! Acorda, Maria! Acorda! Maria, Maria! Acorda! Ai, João! Eu tava dormindo e tive um sonho tão legal! Ah, mas não é mais legal do que o presente que eu trouxe pra você! Toma! Um presente pra mim, João! Muito obrigada! De nada, Ana Clara! Eu te amo muito, tá? Eu também! Ah, eu tenho um grande! O jogo chama lava da Maria Clara pra saber! Que legal! Eu tinha jogado ele no meu sonho! João, ele é muito, 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 mas muito legal! É assim, ó! Tem várias pedras com cores! Aí, tem essa roletinha aqui! E, tipo assim... Ah, caiu azul! Eu vou ter que pular na pedra azul, entendeu? E você tem três cartinhas pra atorlar o seu amigo ou você tirar uma carta boa e você pode usar pra você, né? Então é muito legal! Eu amei! Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final! Deixaram seu like e sejam inscritos aqui no canal! Obrigada, galerinha! Eu amo vocês! Que bom que você gostou, Mara Clara! Mas, então, galera! Esse foi o vídeo! Espero que você não tenha gostado! Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijinho de coração! Tchau, tchau! E até os próximos vídeos! Obrigada, JP! Te amo, irmãzinha! Eu também! Vamos brincar? Bora, bora! Esse jogo é muito maneiro! É, vamos! Oi, galerinha! Eu sou a Maria Clara! E eu sou o JP! E a brincadeira é... O chão é lava! O chão é lava, corre pro alto O chão é lava, vamos pular O chão é lava, não é ir pra baixo O chão é lava, vamos brincar Maria Clara e JP Ensinam a você A brincadeira, o chão é lava É fácil de aprender É fácil de aprender Mas tome cuidado Seja ágil para não se queimar Quando eu disser O chão é lava, já vai começar O chão é lava, corre pro alto O chão é lava, vamos pular O chão é lava, não é ir pra baixo O chão é lava, vamos brincar Maria Clara e JP Ensino a você A brincadeira, o chão é lava É fácil de aprender Mas tome cuidado Seja ágil para não se queimar Quando eu disser O chão é lava, já vai começar O chão é lava, corre pro alto O chão é lava, vamos pular O chão é lava, não é ir pra baixo O chão é lava, vamos brincar Maria Clara e JP Ensino a você A brincadeira, o chão é lava É fácil de aprender Mas tome cuidado Seja ágil para não se queimar Quando eu disser O chão é lava, já vai começar O chão é lava, corre pro alto O chão é lava, vamos pular O chão é lava, não é ir pra baixo O chão é lava, vamos brincar O chão é lava, corre pro alto O chão é lava, vamos pular O chão é lava, não é ir pra baixo O chão é lava, vamos brincar Não!